Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça define início do prazo decadencial para constituição de imposto sobre doação não declarada. Ao julgar recursos especiais repetitivos, o colegiado definiu o início da contagem do prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional para constituição do imposto de transmissão causa-mortes e doação referente à doação não declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. A tese de tema 1048, fixada pela primeira sessão do STJ, foi a de que no imposto de transmissão causa-mortes e doação referente à doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, A contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador em conformidade com os artigos 144 e 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, o CTN. O relator dos recursos especiais foi o ministro Benedito Gonçalves e ele ressaltou que o CTN preceitua que quando a declaração não é prestada no prazo e na forma da legislação tributária, o fisco deve fazer o lançamento de ofício no prazo de cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorreu o fato gerador do tributo. O ministro explicou que quando se trata do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos mediante doação, o fato gerador ocorrerá em duas hipóteses. No caso de bens imóveis, será na efetiva transcrição realizada no registro imobiliário e, em relação aos bens móveis ou direitos, a transmissão da titularidade que caracteriza a doação se dará por tradição, eventualmente objeto de registro administrativo, como previsto no Código Civil. Nos casos em que houver omissão na declaração do contribuinte a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, o ministro Benedito Gonçalves ressaltou que caberá ao fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial.